Olá meus amigos do YouTube essa praia Barra do Jucu e Vila Velha Espírito Santo Olá meus amigos do YouTube hoje eu mostro para vocês Brasília novamente mas de um ângulo diferente até rimou você tem que estar aqui tem que visitar ao teiro do chão para sentir o clima sentir o calor sentir essa temperatura boa torre de televisão Olá meus amigos do YouTube e há também no hino nacional brasileiro em uma das estrofes duas frases de Gonçalves Dias depois de visitar aqui o mirante geodésico tempo fechou para caramba mas eu digo para vocês que a volta é terrível não chega nunca rapaz fala que é logo ali a senha quando chegavam os navios era chegaram as galinhas por isso hoje conhecido como Porto de Galinhas um fato interessante sobre essa igreja que 1941 um raio atingiu a cruz certo vocês tiveram recentemente faz um mês um mês e meio aqui não sei se você tava aqui presente também naquela época você estava reivindicando o mesmo que estão reivindicando agora ou era objetivos diferentes Olá meus amigos do YouTube eu não penso duas vezes só quanto até três e quer saber que eu faço fale tudo que tu fez pelo da vida nordestina hoje eu estou doidão ou tô à toa terra boa do nordeste Olá meus amigos do YouTube chegamos então ao fim do ano época das festas da celebração época da união do agradecimento da renovação da esperança da celebração de família e amigos e eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês que gostam do conteúdo que a gente disponibiliza na plataforma nessa bela plataforma que é o YouTube vocês que dão like nos vídeos no YouTube vocês que ainda darão o like vocês que acompanham mesmo sendo a like está sempre lá por perto me acompanhando nos vídeos acompanhando o deva no ar e a minha energia você a minha empolgação é você os meus vídeos são para vocês é fim de ano mas a gente se lembra tudo que nós passamos nesse ano difícil mas que passou e nós vencemos superamos barreiras e com o ano novo chegando vamos novamente planejar os nossos objetivos renovar as esperanças e o mais importante em agradecer a nossa vida e esses objetivos que a gente tem para traçar ao longo do próximo ano são tantos né mas talvez o meu principal seja tentar ser uma pessoa melhor a cada dia e nós temos a sorte morar no Brasil onde nós temos diferentes climas regiões povos culturas etnias vegetação sotaques e é incrível e prazeroso poder mostrar isso para vocês estamos estaremos juntos cantando sorrindo se emocionando chorando de emoção muitas vezes e lembre-se agradecendo pela vida também eu deixo aqui cenas de vídeos que fiz ao longo desse ano que se passou para juntos a gente se emocionar de novo e relembrar um feliz natal e um lindo ano novo a todos e que venha o próximo ano e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto